Nesta autoescola, a todo instante, chega gente para consultar o parcelamento do IPVA no cartão de crédito. Irã veio pagar o imposto do carro do pai dele. O valor é de R$ 752. Ele parcelou em oito vezes e, no final das contas, vai pagar R$ 952. Com o parcelamento em oito vezes, eu estou pagando R$ 119 no cartão. E é uma dor de cabeça a menos que eu estou correndo de não ter aquele prejuízo de juros em cima, amanhã ou mais tarde, em alguma parcela. Porque hoje, às vezes, você tem para pagar esse mês. E o mês que vem, às vezes, não tem, vai atrasar e vai correr o juro. O imposto da caminhonete de Frederico custa R$ 2.328. Como a grana está curta neste início de ano, ele resolveu parcelar o valor em 12 vezes de R$ 264. Só que a facilidade no pagamento, ao final, sai R$ 840 mais caro. Do cálculo que nós fizemos aí, o juro deu de 5,9%. 5,9% ao mês? Ao mês. Compensou? Compensa pela atual situação que a gente está passando, né? Porque hoje a gente paga, o carro vai andar correto e não vai ter dor de cabeça, né? É, mas será que compensa mesmo? Trouxemos os valores e o total de parcelas para este economista calcular a taxa de juros cobrada pela operadora do cartão de crédito. A taxa mensal de juros é uma taxa de 5,09%. Quando nós anualizamos isso, nós chegamos a ter aqui, no caso, uma taxa de até 81% ao ano, né? Que é uma taxa bastante pesada. Agora, veja bem, você amortiza, conforme vai pagando as parcelas, as parcelas vão caindo, esse montante vai diminuindo. Então, 81% é o juro que você paga em relação à última parcela. E foi exatamente o que pensou o seu João, que se assustou com o valor final parcelado. Meu IPVA fica R$ 1.453. Se eu for dividir em 8 parcelas, vai para R$ 1.838,80. Para mim, infelizmente, não vai dar. Eu vou ter que procurar outros meios. Ou ganhar os 3% pagando à vista, ou pagando em três vezes parcelado. Mas nem todos têm o planejamento de seu João. Com o orçamento apertado, o contribuinte não tem conseguido pagar o imposto em três vezes sem juros no parcelamento feito direto com o governo do Estado. Por isso, a opção de dividir no cartão de crédito tem tido boa aceitação. Porque está sendo possível escolher uma parcela menor, que caiba no orçamento. O que nós recomendamos sempre é o seguinte, quando você tem um carro, você precisa levar em consideração todas as despesas que esse carro vai envolver. Desde manutenção, até combustível, os impostos, os seguros, etc. Então, se você chega nesse ponto de precisar financiar um imposto a uma taxa de juros dessa, é melhor você repensar as suas prioridades. A primeira data do vencimento do imposto foi nesta quarta-feira, dia 10, e vai até o dia 16. A frota de Uberlândia é superior a 402 mil veículos. E a única autoescola credenciada para receber o pagamento do IPVA parcelado no cartão é esta aqui. Cidades bem menores que estão sendo... tem mais postos credenciados do que aqui, né? Que tem quase um milhão de habitantes que tem só uma autoescola, né? Para fazer esse parcelamento. Então, isso me chamou muita atenção. Eu vim até hoje preocupado, achando que ia ter uma fila gigante, e cheguei aqui, não tem. Mas eu acho que daqui a dois dias eles não vão aguentar o movimento aqui, não. O dono da autoescola disse que nos próximos dias, outras unidades devem ser credenciadas. E o atendimento que começou nesta quarta-feira, no fim da tarde, foi bem procurado. A gente pede para a pessoa já trazer aquelas guias, né? Do IPVA e do seguro. Se tiver multos, trazer a via, duas vias de cada, para ficar uma com a autoescola arquivada e uma para o pessoal. Está demorando em torno, quando a pessoa traz o documento, de quatro a cinco minutos. É, ainda que a preferência seja dividir o pagamento no cartão de crédito, ou em três vezes sem juros pelo Estado, ou ainda pagar à vista, o que o contribuinte não quer é ter dor de cabeça. A gente sabe que tem embutido aí juros, trabalho daqui, quem está trabalhando aqui, autoescola e outras coisas a mais. Mas diante da falta do efetivo, do dinheiro em si para pagar, e não ficar em dívida com a coisa correta do polícia não parar, você está devendo IPVA, ter carro apreendido, aí fica mais caro que você, vai esse carro para o Detran e outras coisas a mais. Então, optei por fazer a divisão no cartão de crédito.